Quatro anos, Piracicaba a partir de agora ele é boçuga! Aí! Vai regular, quatro anos de idade, que coisa linda! Começa assim, quatro, aí cinco, aí seis, sete, oito, nove. Começa toda a Manuela Braga que está nos visitando. Começou novinha também, ok, não foi zero? Firmou na terra, uma salva de palmas!